Música Diretamente do Congresso Internacional de Ciberjornalismo para a CIAC, depois de apresentarmos o nosso projeto de pesquisa, o web documentário Bons Ventos, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, viemos aqui, no fundão. Ju, conta, como foi, como está sendo aqui, qual a diferença? Olha, eu senti que lá a gente tinha umas coisas mais relacionadas com a nossa área, tinha outro menino falando sobre web documentário também, e aqui foi tipo uma super misturável, tinha gente de dança, tinha gente de pedagogia, tinha gente de várias... Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. E aí a gente fez super, assim, uma mistura de saberes e tal, achei que é bem a cara da CIAC esse negócio de agregar várias coisas diferentes e tal, foi super legal. E aí, Rodrigo, o que você achou? Conta para o pessoal o que é o nosso trabalho. Ah, ficou para mim contar. Olha só, o nosso documentário, para eu contar, para mim a gente fala em Rondônia, o nosso documentário é Os Bons Ventos, você vai ver algumas imagens dele aí agora, a gente, numa visita ao Projeto Grael, a gente percebeu o interesse das crianças pelo audiovisual e a gente decidiu fazer um piloto, como nós temos que apresentar um trabalho, para extensão, a gente, todos os bolsistas são obrigados, mas a gente fez com muito carinho, a gente pegou o limão e fez uma limonada, fizemos esse trabalho contando um pouco da história do Projeto Grael, o Projeto Grael dos Irmãos, lá de Niterói. Então, nós montamos na plataforma Clint, que é um software que é usado para produzir, documentar narrativas e interativas, a gente criou alguns botões que contam um pouco da história do projeto, tem regata, tem as pessoas que fazem parte do projeto, tem a história, então, a gente fez um piloto para apresentar para o Projeto Grael, para eles darem o feedback deles, o que eles achavam e se isso ia para frente. E nós trouxemos esse projeto e as avaliações do Projeto Grael aqui para a SIAC. Agora a Santa Edição vai levar a gente para onde, hein, Rafaela? Essa galera aqui que você está vendo participou também da nossa sessão, e embora cada um seja de uma área de conhecimento, de um curso, houve uma confluência muito rica de saberes, e a gente vai começar conversando com a Cris, ela e o Luiz, que fizeram uma pesquisa acerca, eles são de história da arte, acerca da fotografia. Então, sou Cris Miranda, sou professora do Colégio de Aplicação, professora de Artes Visuais, e eu tenho todo acordo com o que a querida Rafaela disse para a gente, porque esse momento da jornada é um momento muito importante para a universidade, porque é um momento que a gente se reconhece em diversas pesquisas de diversas áreas. A gente teve um problema agora na sessão, que faltou luz no meio da sessão, e o trabalho do Luiz, ele vai falar sobre isso, é sobre fotografia, e como é que você mostra uma fotografia sem mostrar fotografia? Então, ele teve que se reinventar também nessa apresentação e falar da fotografia ao invés de só mostrar. Então, acho que é uma riqueza muito grande, queria agradecer ter vivenciado esses projetos todos com vocês. Então, falar dessa integração, acho extremamente importante, como a Cris já falou, porque os assuntos se interligam, e eu acho que é um momento de que a nossa pesquisa, ela se prepara para o mundo, ela está na gestação ali, e a integração, a jornada de integração, ela possibilita isso, e é isso que agrega, acho que é isso. Agora, a professora Maria Alice. Foi extremamente prazeroso e potente estar aqui. Eu sou coordenadora do projeto Corpo em Cena, que pesquisa as potências do corpo cênico, e o corpo cênico não acontece só nos palcos ou dentro das salas de aula, e na verdade, a gente acabou de viver aqui uma potencialização do corpo cênico, porque apresentar e fazer essa apresentação é estar em um estado cênico. Foi extremamente rico entender que a interdisciplinaridade sai do papel e chega no corpo. A gente entende que ciência, arte e educação, elas se interpenetram, se alimentam e transformam, como a gente se sentiu transformado aqui hoje. Vocês querem falar um pouquinho sobre o projeto? Bom, eu sou o Davi, como a Maria Alice falou, o projeto trabalha essa questão do corpo em cena, eu já estou no projeto, tenho uns três ou quatro anos, é lá da graduação de dança, dos cursos de graduação em dança. Foi engraçado, falando dessa interdisciplinaridade aqui, que eu vim para cá pensando assim, caraca, como assim a gente vai apresentar algo de dança para outras áreas, eles não vão entender nada. Chegou aqui, eu tive que repensar todas essas questões, porque foi muito incrível. Até a avaliadora da sessão foi, assim, extremamente interessante as colocações que ela fez. E eu achando que, ah, falei, ah, não, mas pelo menos tinha que ter um avaliador de cada área. E eu vi que, não sei, nem sempre, talvez não precise. Eu acho que é mais isso. Então, eu sou estudante de fonoaudiologia, e foi muito rico estar aqui conversando com pessoas de outras áreas, porque a fonoaudiologia vem justamente pensar a questão da linguagem. O nosso trabalho foi baseado na aprendizagem, que se dá através das estruturas neurais, interagindo com o meio, e essa interação vai se dar através da linguagem. Aqui a gente teve diversos tipos de linguagem abordados, tanto o web documentário, quanto a dança, quanto a fotografia. Eu pude me reconhecer em outros trabalhos, em outros cursos, que eu jamais imaginei. Vou passar para a Valéria. Eu sou a Valéria Anjos, eu sou mestranda do curso de Informática, Sociedade de Educação, aqui do INSEA. A gente carece, às vezes, muito nessas áreas de humana, de uma questão que comprove que o que a gente faz é eficiente, o quanto é eficiente, como nós podemos melhorar. E a informática, por meio de logaritmos, de cálculos, e de todas as questões de programação, de softwares, a gente consegue ter algo mais palpável com relação à subjetividade do ser humano. Então, é isso, gente. Me parece que o objetivo da SEAC está sendo muito bem atingido, a integração das áreas e essa troca de conhecimento entre os cursos. Hoje foi uma grande prova de que funciona assim, e como a professora Maria Alice disse, as áreas de conhecimento não estão separadas, elas foram separadas. Continuem acompanhando a nossa cobertura da SEAC, que vai até sexta-feira, dia 21 de outubro. É isso, obrigada, gente. Legenda Adriana Zanotto